Como vai você? Como vai você? Faz tempo que eu não te vejo pela rua Mas de cabelo solto, comprimonado e toda nua Quero amanhecer vendo seu corpo sensual E olha você o tempo todo em alta astral Eu quero só você! Eu quero só você! Vamos viajar ao som do brother de Lisboa Leizu de Maia, Sandra de Sá e Simonal A turma foi pro baile funk dançar e relaxar Gata, vamos nessa maramar e se escovar Eu quero só você! Eu quero só você! Eu quero só você! É só você Alô, alô, rapaziada da Rocinha Nordeste de Amaralina Piripiri, liberdade, urubai Alto de golpes, estrada das barreiras Vamos nessa que o baile vai começar Como vai você? Como vai? 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 Como vai você? Faz tempo que eu não te vejo pela rua Mas de cabelo solto Com um olhado eu tô dando bar Quero amanhecer Vendo o seu corpo sensual E olha você O tempo todo em alta astral Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Chamelec Sul Chamelec Sul Tô na Norte, cadê? A zona sul Chamelec Sul Chamelec Sul Tô na Norte, cadê? A zona sul Chamelec Sul Chamelec Sul Tô na Norte, cadê? A zona sul Chamelec Sul Chamelec Sul Chamelec Sul Chamelec Sul E aí